Eu vivia tão contente, tão alegre e sorridente, Cheio de felicidade, eu vivia de alegria, da beleza e da poesia, Não sabia de saudade, nada de saudade, eu vivia muito bem, Eu jamais sofri, eu jamais chorei, Eu era tão feliz, não pensava em ninguém, Até que te conheci, não sabia o que era mais, Eu que era tão feliz, porque fui me apaixonar, Muito tarde compreendi, porque a paixão nos faz, Vivo só pra essa noite, mais que tudo, muito mais. Eu sempre te conheci, Eu sempre te conheci, Muito tarde compreendi, porque a paixão nos faz, Vivo só pra essa noite, mais que tudo, muito mais. Eu jamais sofri, eu jamais chorei, eu era tão feliz, É, mas eu te encontrei.